Alegria, bom humor, descontração, tristeza, depressão, bolo do Lombardi! Todo mundo comentando a chulapa de bolo que o Lombardi cortou, de uma petação desse tamanho. Eu vou te falar. Comeu o bolinho? Sujou o bigode? Depois lavei. Depois lavei. É o seguinte, vamos começar com essa história. Bom, tá chegando novas imagens sobre o filho do Maguila. O filho do Maguila que deu um depoimento comovente no Adeus ao Maguila. Agora aparece essa imagem dele envolvido numa confusão, numa agressão a um camelô, a um ambulante que estava trabalhando na porta de uma casa noturna aqui em São Paulo, na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. Olha aí as primeiras imagens que chegam e a Fabiola vai poder trazer todos os detalhes daqui a pouquinho pra você que acompanha o nosso balanço. Irão novas imagens chegando, Fabiola. Olha só, e aí vamos ver aí, a gente tá indo atrás pra apurar mais informações sobre isso, mas essas imagens aí já chocam, né? Vamos lá. Vamos falar da Sônia Bride, escândalo no mundo dos famosos. A jornalista Sônia Bride processa o ex-genro, o ator Rafael Cardoso. Ela disse que teve a casa invadida, teve também o quê? Carro destruído. Carro destruído. Presta atenção, você que está trabalhando com a gente aqui, você que está assistindo a gente. E ela também disse que foi ameaçada pelo ator. Ameaçada. Olha só, a gente vai contar detalhes aí desse processo. Gente, que a separação do Rafael Cardoso, do ator, e da Mariana Bride, que também é uma atriz, não tinha acabado bem, a gente já sabia, porque ele até andou dando declarações de que estava impedido de ver os filhos pessoalmente, somente por celular, porque tem uma medida protetiva que proíbe este ator de chegar perto da ex e dos filhos. Eles se separaram em 2022, depois de 15 anos de casamento, eles têm dois filhos. Bom, agora surgiram detalhes da briga entre eles. A jornalista Sônia Bride, que é a ex-sogra do Rafael, chamou a polícia e entrou na justiça também para proteger a filha e os netos. E conseguiu uma medida protetiva de urgência contra o Rafael Cardoso, alegando ter sofrido violência doméstica, violência psicológica, moral e patrimonial. Agora sim, no processo, ela não cita violência física, tá bom? Olha só, olha essa história. Não teve agressão, então. É, ela fala de outro tipo de violência. A Sônia Bride, a mãe da Mariana, diz também no processo que o ator Rafael Cardoso invadiu a casa dela, a ofendeu e fez ameaças a ela e a um funcionário, a um caseiro da casa ali. Além de destruir o carro da ex-sogra. Nossa! Olha essa história. O que aconteceu? Tem mais? Tem mais. A Sônia Bride, a mãe da Mariana, fala também que o ex-genro faz uso de álcool, de drogas ilícitas. Isso tá tudo no processo. A Mariana Bride também entrou com uma ação judicial contra o ex, né? A mãe e a filha processaram o Rafael. Essas informações são lá da revista Contigo. Atualmente o Rafael tá casado com a Carol Ferraz, com quem ele tem uma filha, uma filha pequena. Então, agora surgiram detalhes desta briga aí, dessa confusão. Carol Ferraz que não é a apresentadora. Ah, não, não. É homônimo, tá? É outra. Só pra ficar claro. Isso. Vamos lá. Fabiola começou com a trocha hoje. Chubaba, Juditi. Ó, seguinte. Você tá com a gente ao vivo. Balanço Herão. Hora da Venenosa. Melhor momento da sua tarde, tá? Você tá curtindo com a gente. Tem notícia dos famosos. Tem a Venenosa mais famosa do Brasil. Fabiola Raio. Que blog dela tá bombando lá no R7. É, entra lá. A mulher... Só bomba atrás de bomba. Bomba atrás de bomba. Seguinte, vamos falar agora. Que história é essa de Mara Maravilha detonando Angélica? Ela disse que a Angélica é mal vestida e precisa de um personal stylist. O que é um personal stylist? Ela precisa, vamos dizer, trocar de figurinista. Ah, é? Vamos dizer, olha, você tá precisando aí... Alguém que cuide das roupas? Ó, dá uma olhada aí nas suas roupas. A Mara Maravilha participou do podcast da Val Marchiori. E deu, olha, eu vou falar aí, ela deu uma zoadinha na Angélica. É mesmo? Dizendo que a Angélica tinha que dar um up no personal stylist dela, na forma dela de se vestir e no figurinista aí, né? Aí vira a Val Marchiori e fala, ah, mas ela sempre foi ruim, né? Nunca foi bom. Ixi! E a gente vai ver agora as duas falando da Angélica. Que é isso, cara? Da sua época ali, né, da época sua Xuxa, né, você, a Angélica, né, a mais bonita hoje é você. Acho elas ok, mas você é a mais bonita. A que tá mais, né, a Clara Angélica, casada com o Luciano Rucca, aquela coisa toda. A Xuxa tá aí, mas tá acabadinha, né? Tudo bem, adoro ela. Mas você se mantém linda, maravilhosa, você mantém muito bem. Obrigada, Marquiori. É, de coração que eu tô falando. Muito obrigada. É verdade, né? Porque eu não gosto dela, eu gosto dela. E a Angélica, porque a outra, eu não sei se eu quero mais ficar falando, ela tinha que dar um up no personal style dela. Mas tá ruim? Mas sempre foi ruim. Nunca foi bom. Por exemplo, assim, eu passei por uma análise, assim, palheta e novo visual. Pô, e vamos combinar. A Angélica é milionária. Ela pode pegar uns conceitos e falar, olha, eu quero aqui passar um conceito de mulher madura, de uma mulher bem resolvida. Porque ela tá bem resolvida. E do mesmo jeito que eu olho, o pessoal também me olha. Olha, gente, eu não sei se eu concordo, eu não vejo a Angélica mal vestida. E, por sinal, a Hello tá até parecida com a Angélica nessa imagem. Já achou? Ela é parecida. Tá com o cabelo da Angélica ali, ó. É verdade. Agora nós vamos prestar mais atenção nas roupas da Angélica. Dá uma olhada. É, essa daí tá extravagante. Ali tá parecendo um papel alumínio, né? Deixa eu ver. Ali, ó. É, olhando bem agora, chama atenção as roupas da Angélica, né? É, diferente. Depende do lugar que ela vai, né? Ali, por exemplo, ela estaria indo ao mercado, à feira. Não, ela não vai na feira. Mas vocês acharam cafonas? Não, não, não. Não achei a gatinha. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês estão assistindo a gente. A Mara Maravilha, ela tem uma rivalidade com as loiras, né? Com as três loiras. Elas andam meio pé de guerra ali. E a outra loira, a Hello, ficou do lado da Mara. Ficou do lado da Mara, inclusive. Inclusive, diz que ela é das apresentadoras infantis. das antigas, né? Ela diz que a Mara é a mais bonita atualmente. A Hello falou a Val. Bom, canta uma música da Mara. Vamos ver se... Maravilha, maravilha, o mundo maravilha. Eu tô achando que a Judici foi marota. Ela foi marota. O garçom foi maroto. Ela foi maroto. Maroto, maroto. Não foi, Judici? Não foi? Ah, eu achei, desculpa, achei que o garçom tinha sido maroto. O garoto era maroto, é? É, maroto era os garotos que dançavam. Ele tentou... Vamos lá. Ele tentou ser Paquito, não conseguiu. Também não. Ela quer ser Paquito. Nós vamos falar agora, gente, nós vamos falar agora da herança do Aguinaldo Rayol. O Aguinaldo Rayol faleceu essa semana. Detalhe, ele não teve filhos. Na verdade, ele teve um filho, mas ele ficou traumatizado quando ele perdeu o bebê com a esposa. E ele não quis mais ter filhos. A mulher de Aguinaldo Rayol é viva, mas Maria Gomes estaria enfrentando um Alzheimer severo e vive sob os cuidados de uma profissional da área da saúde. A pergunta é, Aguinaldo Rayol deixou um testamento? Como vai ficar essa história da herança e os direitos autorais de muitas músicas famosas? Ó, vamos lá. O cantor Aguinaldo Rayol morreu essa semana, ele tinha 86 anos, ele caiu, ele teve uma queda no banheiro de casa, foi levado para o hospital, não resistiu. Ele deixou a mulher, Maria Gomes, com quem ele foi casado por mais de 50 anos. Eles não tiveram filhos, então a herança já não iria para os filhos. O cantor perdeu um filho ainda bebê, ficou traumatizado, não quis mais ter filhos. Ele morava com a mulher, que tem Alzheimer, e com uma cuidadora aqui no bairro de Santana, em São Paulo, no apartamento. Agora, pela lei, a mulher dele é a herdeira necessária e vai ter direito à herança. Se o Aguinaldo não tiver deixado o testamento, toda a herança vai para ela. Agora, ele tem um irmão vivo, que é o Ronaldo Rayol, que só terá direito a uma parte dessa herança se o Aguinaldo Rayol tiver deixado um testamento citando o irmão, senão vai tudo para a mulher. O contrário é para ela. Agora, se ela não tem condições também, precisa saber em que condições ela está, mas mesmo assim a justiça dá para ela o ganho de causa, até para ficar com a herança toda para o tratamento dela. O tratamento dela, porque ela já tem uma cuidadora, né? É isso aí. Ela está com Alzheimer e ela vai precisar ir de tratamento. É isso aí. Verdade. Está aí, minha gente, Aguinaldo Rayol e a herança deste grande cantor. Fabiola, estão chegando agora as imagens e as informações. Notícia que acaba de chegar. O filho do Maguila, o boxeador Maguila, que faleceu há poucos dias. O filho do Maguila é acusado de agredir um ambulante em frente a uma casa de shows. Conta essa história para a gente, Fabiola. Temos as imagens, né? Temos as imagens, o filho do Maguila, a Denilson Lima dos Santos, está sendo acusado de se envolver numa briga ali perto de uma casa de shows aqui em São Paulo. Ele estava, tinha um homem que estava vendendo bebidas na calçada, quando teria sido abordado por duas pessoas que se disseram, né? Disseram ser seguranças da casa de shows. Aí o ambulante foi agredido por um deles, a gente está vendo aí as imagens. Essa vítima, esse ambulante, chegou, precisou ser levado para o hospital na região. A Secretaria de Segurança Pública diz que o caso foi registrado como lesão corporal. E a assessoria da casa de shows diz que a briga foi na frente da casa de shows, da boate ali, mas os profissionais envolvidos não trabalham no local. Olha, vamos falar o seguinte, gente, a informação que chega é que ele estaria atuando junto com outros seguranças e os ambulantes estariam trabalhando. Está marcada uma manifestação de ambulantes na região porque a informação que nós temos, que os próprios ambulantes relataram, é de que ali tem várias casas de shows. Várias casas de shows que movimentam bastante ali e os ambulantes estão lá vendendo bebida, vendendo comida, vendendo um monte de coisa. E aí a ordem agora é para que não fiquem mais os ambulantes ali. E os ambulantes estariam tirando, os seguranças estariam tirando os ambulantes. E os ambulantes se recusam porque querem vender. E aí aconteceu o confronto. Os camelôs, os ambulantes, estariam marcando uma manifestação porque não aguentam mais os atos de violência dos seguranças. Isso é uma informação que nós recebemos aqui. E eles programam uma manifestação. Eduzinho, é para hoje? Hoje, nove da noite, seria essa manifestação dos ambulantes na região. Na Rota Jipuru? É nessa região, nessa região da Barra Funda, porque tem várias casas de shows ali, em várias ruas e avenidas. Uma próxima da outra. Isso, tem na Matarazzo, tem em vários locais. Então, esse é o filho do Maguila. O Maguila faleceu na semana passada. E foi ele, esse filho que deu um depoimento bonito, não foi? Falando da mulher do Maguila, dizendo que ela era uma mulher honrada, que ela esteve ao lado do Maguila. E que ela passou por maus bocados porque não era fácil cuidar do Maguila. Porque o Maguila era um cara muito torrão, muito difícil de lidar. E ela permaneceu firme e forte. E agora gravaram o filho do Maguila nessa ação. Ele estaria ali trabalhando, Fabíola. É isso, Lombardo? Agora, vem cá. As casas noturnas, vem falar que não tem nada com isso? Não. Eles são seguranças. Alguém contratou. Porque os caras não estão ali de livre espanto e da vontade. Não são guardas civis, não são policiais civis, não são policiais militares. São seguranças das casas que elas contrataram ali. Então, alguém tem que se responsabilizar. Independente do que essas imagens mostram, o rosto do rapaz que está apanhando, todo ensanguentado, todo ferido ali. Não havia necessidade disso, né, gente? Então, vamos lá. A gente está atrás agora do filho do Maguila, que é acusado de agredir esse ambulante, em frente a uma casa de shows. A gente está atrás dele para que ele fale. A gente quer ouvi-lo aqui. O que aconteceu? E a gente está atrás também do ambulante. O ambulante procurou a polícia, procurou a polícia e teria ido, inclusive, fazer o exame de corpo de delito. Então, você procura a polícia, tem boletim de ocorrência, tem registro e tem o exame de corpo de delito. Então, o filho do Maguila, ele é o Adenilson Lima dos Santos. Aí, ele está sendo acusado de se envolver nessa briga, perto ali, na frente de uma casa de shows, aqui em São Paulo, na região da Barra Funda. É aqui perto da Record. Próximo da Record. É aqui perto da Record. É o mesmo bairro, mesmo bairro. Aqui na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. E esse camelô estava vendendo bebida na calçada e aí ele teria sido abordado por pessoas que disseram que são seguranças dessas casas noturnas que ficam no entorno aqui da Barra Funda. Sim. Aí, olha só, o ambulante foi agredido por um deles, a gente está vendo ali, nesse caso, o filho do Maguila. Aí, precisou ser levado para um hospital aqui da região. Aí, a Secretaria de Segurança Pública está dizendo que o caso foi registrado como lesão corporal. E a assessoria da casa de shows, que foi na frente dessa casa de shows, diz que a briga realmente foi na frente da casa, mas os profissionais envolvidos não trabalham para esta casa de shows, não trabalham para eles. Olha, enche a tela, por favor, com a outra imagem. Aí, a imagem da confusão, pode trocar pela outra, por favor. O que o pessoal fala ali? Vamos ouvir. A outra imagem, a sequência da imagem. É isso, enche a tela agora. O pessoal está pedindo para separar. As pessoas estão pedindo para ele parar ali. E aí, não para, né? A gente morrou, né? Olha, tira a imagem, vem cá, vem para cá, vem para cá. Muito no rosto do rapaz, é nítido para o bairro, ele bate muito, muito, muito. Olha, os ambulantes estão revoltados. A gente está recebendo aqui muitas mensagens. Toda razão, né? E eles vão fazer uma manifestação ali, porque eles disseram que nos últimos dias são vários os casos de perseguição e agressão. E não é por parte da polícia ou uma fiscalização da prefeitura. Não é nada programado onde as autoridades estão fazendo uma fiscalização. Agora, vem cá, deixa eu pensar, será que não é o mesmo tempo, não deve ter alguns grupos que exploram essa parte toda de venda de bebida, não sei o quê? E pode ser que uns estão trabalhando, porque as casas estão dizendo que eles não são funcionários da segurança das casas. É. O negócio também para ser apurado. Mas se tem inquérito policial, se tem boletim de ocorrência, ter registro de lesão corporal, vai ter apuração, sem dúvida. Vamos lá. Nada justifica essa agressão. Verdade. Claro que não. Atenção, gente. O ator Leandro Lima teve o Fusquinha no 74 dele furtado na Zona Oeste de São Paulo. Ele deixou a relíquia estacionada e quando voltou, não estava mais no lugar, Fabiola. Então, agora a polícia está procurando aí, né, pelo criminoso, porque quem furtou o carro do ator em frente à casa dele aqui em São Paulo, o crime foi divulgado pelas redes sociais e ele fez um apelo, ele foi lá na rede social fazer um apelo na tentativa de encontrar o Fusca e tem reportagem. Olha que bonitinho, olha que bonitinho, ó, o Fusquinha ali, ó. Bonitinho, né? Ó. Mas quem está entrando aí? A gente quase não vê mais Fusquinha na rua, né? Roda a reportagem, vamos ver. Eu fui roubado, meu carro foi furtado. Aqui eu parei na rua, todo trancado, levaram o Fusca azul clarinho, ano 74, ele está bem novinho. O pedido de ajuda foi feito pelo ator Leandro Lima depois que levaram o veículo dele, um Fusca modelo 1974. No circuito de segurança, o homem de boné, camiseta e calça escura caminha até o carro. Ele então saca uma chave, abre e entra no veículo que o ator havia estacionado minutos antes e quando voltou, não estava mais lá. Leandro Lima conta que tem um carinho especial pelo Fusca, que havia passado por uma reforma. É um carro que eu tenho o maior carinho por ele, eu reformei ele inteiro. O ladrão e o carro não foram encontrados. Não foi descartada a hipótese do criminoso fazer parte de uma quadrilha especializada em furtar esse tipo de veículo. Carros antigos e bem conservados, como o do ator Leandro Lima, chamam a atenção por onde passam e se tornaram alvos constantes dos criminosos. O motivo é simples, o alto valor de mercado desses veículos e suas peças que são valiosas. Mesmo sabendo da dificuldade de encontrar o Fusca, o ator não desiste. O importante é ter o companheiro de volta. Eu quero muito encontrar esse carro. Agradeço demais, qualquer informação. Tá aí, minha gente, acho que vai encontrar, porque tá divulgando na televisão aí. E é um Fusquinha, gente, que isso aí tá com cara de encomenda, né, Lombardi? Ai, sem dúvida. E custa muito caro um carro desse. Ele tá inteiraço, inteiraço. Agora, o que me chama a atenção é uma ladrana, chegou lá, botou a chave, entrou e foi embora. Que tranquilidade, assim. Pela idade do carro, vamos dizer, nem pode mais colocar no seguro, né? Pelo ano do carro. Esse é um carro que não põe no seguro. Então, roubou já era, né? Ô, Fabiola, conta essa história pra gente que tá comovendo o Brasil. Um jovem autista. Ele saiu do Espírito Santo com um objetivo. Ele foi pra Salvador, na Bahia, porque ele queria conhecer o cantor Léo Santana. Chegou lá, ele acabou se perdendo e a família ficou desesperada. Conta a história. Então, olha a história. Ele tem 23 anos, saiu do Espírito Santo, viajou até Salvador pra conhecer o ídolo dele, que é o cantor Léo Santana. Chegando em Salvador, ele se perdeu. O rapaz tava num restaurante e foram os clientes ali do local que chamaram a polícia. A família desse moço foi localizada, está a caminho de Salvador. Ele já tinha registrado um boletim de ocorrência pelo desaparecimento do rapaz. E a assessoria do Léo Santana falou que está em contato com a família desse jovem de 23 anos pra os dois se encontrarem. Que legal isso, hein? Já que ele é tão fã dele, né? Pô, os caras saem de Minas pra ir pra Bahia. Fugiu, assim, da família. Pra conhecer o Léo Santana, mais do que justo. Parabéns pra ele, viu? Olha, e o Léo Santana, gente, ele é gente como a gente. Põe música do Léo Santana aí, tá, Letano? O Reboleção, o Reboleção, o Reboleção. O Léo Santana, vamos ver se ele vai... Ele foi visitar o bairro onde ele nasceu e ele caiu no frango com farol. Eita, que coisa boa! Eita, gente, olha só. Isso é gostoso. Ele voltou pro bairro Boa Vista do Lobato, em Salvador. Lá onde esse cantor nasceu, morou, antes de ficar famoso. E ele encontrou amigos de infância ali e foi flagrado comendo asinha de frango ali, ó. Um frango com farofa. É, tipo assim, não renega as origens, né? Olha só. Ele ali no boteco. É legal, né, gente? Ao contrário da Paula Oliveira, né, Lombardi, que ela é lá da Penha e ela... Ela fala que nasceu em Ipanema. O pessoal lá fala que ela nunca mais quis falar com o pessoal de antigamente, assim, os amigos, velhos amigos. Ela não vai mais na Penha? Não, não vai. Eu tenho um amigo que é da Penha e tenho o maior orgulho de falar que é da Penha, que é o Flávio Prado, jornalista. Tem que ter orgulho mesmo. Já trabalhou a Pena, é muito legal. A gente não fala, você não fala de Vila Maria, é muito legal. É, claro. É, Salerno. É, não sou da Penha. Você nasceu onde, Judite? Eu nasci no hospital, não foi no hospital. Eu morava na escola, Judite. Não, eu nasci no hospital, foi de parteira. Eu moro na escola, eu sou de São José Rio Preto. Nasceu no hospital. Quem é o famoso que, aos 50 anos, se tornou avô pela quarta vez? 50 anos, já é avô quatro vezes. É, eu tenho avô. Fabíola, você tem quantos anos? 51. E você já é avó quantas vezes? Nenhuma. Nenhuma, nem filho. Lombardi, você fez aniversário ontem, você já é avô? Eu não sou anã, eu não tenho filho. Tá vendo? Eu tenho quase 50, mas também não tenho neto. É, nem eu sou avó. Fica certo. Não tem criança. Esse famoso, ele tem 50 anos e quatro netos. Quatro netos. É o avô mais novo do Brasil. E ele comemorou a chegada do quarto neto. É o Belo. O Belo, o cantor Belo. E o bebê é filho do Paulo Arthur, de 33 anos, que é o filho mais velho do Belo. E esse recém-nascido se chama Arthur também, olha aí. É o Arturzinho. O Arturzinho. O Belo também é pai de três mulheres. De uma de 24, de 26 e de 33 anos. E tem esse filho de 33. Bonitinho. Olha aí, o Arturzinho. Bonitinho, né? Tem uma cara de meninão. Você acha que tem parecido com o avô? Não dá pra ver ainda, né? Nem o não, Belinho. O Arturzinho é belo, hein? Agora vem cá, com essa outra mulher não tem filho. Com a Graciane? Não, não tem. Eles nem estão juntos, Lombardi. Não. Mas moraram juntos. Mas eles não estão juntos, vai tomar o amarelo. Não, mas não tem nada. Mas quanto tempo eles moraram juntos? Ah, um ano? Sei lá, moraram juntos uns 30 anos. Você acha que eu decoro um tempo? Vai reclamar? Vai reclamar da arbitragem? Vai tomar o amarelo que tá falando junto. Tá falando junto. Aí ele me pergunta, quantos anos os Belos e a Graciane falaram juntos? Você acha que eu decoro? É isso. Um tempo de cada famoso. Eu tenho que pesquisar. Seguinte, Luan Santana foi surpreendido por uma prima de Fabiola Raipert lá no Pantanal. Meu Deus. E ele foi pra cima dela, hein? Ela é fã dele? Sério? Não, ele foi pra cima dela. Conta essa história. É, e ela me contou, minha prima. O Luan Santana tirou uns dias de folga, foi pro Pantanal e foi surpreendido por uma prima minha, uma prima minha e da Judite. Opa! Né? Quer ver? Olha como é que foi esse encontro. Olha lá, gente. É uma sucuri. É uma sucuri. É uma família nossa que tem lá em Pantanal, né, gente? Ai, gente, que medo. O Luan é corajoso. Ele foi lá atrás da cobra. Até apareceu. Opa! Foi atrás da cobra? Olha que medo, Lombardi. Ai, gente, que corajoso. Eu ia fuzar e correndo. Eu já tava lá no... Olha o Judite, vai atrás da cobra, porque ela é cobra. Ela é cobra. Olha a cobra. É verdade. É verdade. Tá louco. Judite, o que você falou? Que você faz o quê? Eu mato ou eu morro, cara? O que você faz? Ou eu compro, mato ou eu compro, morro. Cobra, cobra também. Ai, cobri. Cobra com medo de cobra. É, cobri. Vamos lá. Gente, a justiça já coletou o material genético daquele suposto filho do Nain pra reconhecimento de paternidade. Agora, a filha de Nain deverá coletar o material que vai revelar se Francisco é ou não filho de Nain. Ó, é o seguinte, o Nain morreu há quatro meses e tem um homem de 43 anos chamado Francisco dizendo que esse aí, ó, dizendo que é filho do Nain. Ele entrou na justiça querendo o reconhecimento de paternidade. O Francisco coletou o material genético pra comprovar aí se ele é filho ou não do Nain. Aí, uma das filhas do Nain, a Noelle, foi intimada também pra fazer a coleta do material genético pra confirmar se eles são irmãos aí e se ele seria filho do Nain. Esse suposto filho do Nain também pediu que a outra filha do Nain, a filha mais nova, Maria Clara, faça a coleta do material, mas ela ainda não foi localizada pra ser intimada aí pela justiça. E é o seguinte, o Francisco tinha tentado entrar em contato com o cantor, mas não teve retorno, né, quando, agora, antes do, pouco antes, um tempo antes do Nain morrer. Aí ele entrou na justiça porque a mãe dele contou pra irmã dela que o Francisco era filho biológico do Nain. Ele tentava falar com o Nain e conseguia retorno. Será que é o Nain? Tá aí na corona do Perlini. Agora, você viu que interessante? Acho que não. O Nain morreu sofrendo uma queda. Nossa, faz quatro meses. Quatro meses. Quatro meses. O Agnaldo Raiol caiu, foi pro hospital, sofreu uma queda. Eu vou falar, eu acordei hoje quatro horas da manhã, levantei muito depressa, assim, aí você dá três passos, já dá aquela escurecida. Não, então. Por isso que você tem que tomar cuidado. É muito comum acidente doméstico, a pessoa levanta muito rápido, a pessoa, à noite, então é muito comum queda. São dois famosos que morreram numa diferença de quatro meses que sofreram queda em casa. Imagina eu que não enxergo. Eu acordo de noite, assim, com a mão na mesinha de cabeceira, assim, pra pegar meu óculos. É isso. É isso.